Entre incontáveis argumentos de quem é a favor ou contra, o horário de verão sempre gera polêmicas. Recentemente, o governo estudou a possibilidade de dar fim a essa alteração no relógio, que para alguns pode ser um transtorno, e para outros sinônimo de economia de energia. A reavaliação da medida está relacionada a estudos que apontaram uma queda na efetividade do horário de verão nos últimos anos. Isso porque, de acordo com os relatórios, o perfil do consumo de energia elétrica mudou. Antes, o horário de pico era no final da tarde, quando as pessoas chegavam do trabalho. Agora, o período de maior consumo é durante o dia, quando a maioria está no trabalho com ar-condicionado e outros equipamentos elétricos funcionando ao mesmo tempo. Entre os principais pontos positivos do horário de verão estão o melhor aproveitamento das capacidades de geração das usinas, a preservação ambiental, já que a queima de combustível fóssil é reduzida na geração de energia de origem térmica e a melhoria da qualidade de vida da população, já que os dias se tornam mais longos, o que permite um melhor aproveitamento da luz solar e mais segurança ao entardecer. No entanto, entre os pontos negativos estão as alterações no relógio biológico, principalmente das pessoas mais velhas, e os prejuízos para quem trabalha na lavoura. Mas será que tantos argumentos são suficientes para influenciar na opinião das pessoas? Você acha que deveria continuar ou que deveria parar o horário de verão? Ah, eu acho que devia parar. Porque bagunça um pouco o horário das pessoas que não estão acostumadas, porque querendo ou não, é uma hora de diferença do que você já está acostumado. Você chega em casa, você quer descansar, está de dia ainda. Tem que acabar, né? Por quê? Dizem que vai ser só esse ano, né? Ah, porque para acordar é bom, para dormir tem que dormir cedo, aqui é calorzão, então é ruim, né? Acho meio desnecessário. Por quê? Bom, principalmente para quem trabalha, o horário é um pouco puxado. Eu sou contra porque eu detesto o horário de verão, porque na hora que eu estou indo embora, você está muito quente, muito quente. Na tarde é bom, porque você vai embora às 5, 6, 7 horas da noite, está claro ainda. Então não é uma segurança maior para a gente voltar para casa. A economista Marcela Moraes explica quais são as consequências dessa alteração para a economia. O horário de verão ou não ter horário de verão realmente não influencia nada numa economia futura. Na verdade, eu tenho que mudar a conscientização da minha população da forma de usar a energia elétrica. E a gente tem que levar em consideração que sempre no verão ou na primavera e no início do verão, eu tenho poucas chuvas. Se eu tenho poucas chuvas, as reservas ficam baixas. Dado a isso, a bandeira sobe da energia elétrica. Então, tendo ou não o horário de verão, a minha energia fica mais cara, não porque eu estou economizando, dado ao verão, mas ela fica mais cara porque eu tenho o aumento, a queda das reservas e o aumento da minha conta. Neste ano, o horário de verão ainda deve ser mantido e entra em vigor no dia 15 de outubro e encerra em 17 de fevereiro de 2018. Para o ano que vem, existe a possibilidade de o governo fazer uma pesquisa para ouvir a opinião dos brasileiros sobre o assunto e aí sim fazer as possíveis alterações.